De vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 3 Versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis E foram até ele Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar Com autoridade para expulsar os demônios Designou pois os doze Simão a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu Aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do Trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes Aquele que depois o traiu Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Jesus chamou aqueles que ele quis Alguém poderia com um raciocínio muito humano Dizer, mas ele preferiu algumas pessoas E será que desprezou outras? A resposta é muito simples Nos nossos critérios humanos Quando eu digo que prefiro alguém Estou jogando fora outras pessoas Deus consegue e só ele consegue Preferir a todos sem desprezar a ninguém Deus prefere a todos nós Deus nos ama Com esse amor de preferência Deus nos ama com esse amor único Que só dentro do seu coração Pode existir Daí que ninguém precisa ter ciúme de nenhum apóstolo Como também não precisamos ter ciúme De qualquer outra pessoa Nas tarefas e responsabilidades Que são confiadas Segundo os dons, as graças, as capacidades Que cada um tem Mas vale observar Que se a lista dos apóstolos era de doze E nosso senhor fez isso Lembrando as doze tribos de Israel Mas depois vieram os discípulos Os setenta e dois discípulos E mais discípulos E mais, mais, mais Todos tem lugar O último chegado Aquela criança batizada hoje Ela tem lugar No coração da igreja E ninguém fica de fora Aprendamos a responder Ao chamado de Deus Com fidelidade É palavra de vida eterna O que é 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 que é